Fala nação, salve salve, pós-jogo aqui de Cruzeiro e Vasco, jogo adiado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e que ficou empatado em 2x2, o jogo aconteceu na noite da quarta-feira no Mineirão, no Gigante da Papulha sem torcida devido a punição que o Cruzeiro acabou levando. Gente, empate para o Cruzeiro, na verdade qualquer resultado que não for a vitória até este final de Campeonato Brasileiro vai ser considerado como uma derrota, né? E o semblante dos jogadores ao final da partida mostra o que foi esse resultado. Mas, final da partida, se tivesse torcida no Mineirão, eu acho que a galera tinha invadido aquele treino, tinha descido o pau igual foi no jogo contra o Curitiba, porque não tem condição a gente tentar aceitar de boa o que aconteceu na noite desta quarta, no jogo entre Cruzeiro e Vasco, principalmente pelos minutos finais. o erro na cara do gol ali, era só encostar e fazer o gol, mano. E o Wesley manda a bola para fora de um jeito medonho. Eu falei no Twitter, postei no Instagram e repito aqui, era o gol do título e o Wesley perdeu, é isso. Mas a culpa não é só dele não, ele talvez foi uma das principais, se não a principal, pelo momento que aquele gol ali estava na cara e poderia ser a virada do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro em si, mais um jogo ruim, assim como foi contra o Fortaleza também. Primeiro tempo parecido, né? O Cruzeiro melhorou ali no finalzinho do primeiro tempo, a gente conseguiu fazer o gol ali com o Arthur Gomes, depois dele conseguir um espaço no meio, sair na velocidade, chutar, a bola desvia e fazer um golaço. Depois o Matheus Pereira acaba achando ali num passe e acaba saindo o pênalti do Cruzeiro, o dia que ele manda a bola ali com o Matheus e tal e acaba naquele pênalti, Bruno Rodrigues vai lá e guarda. Aí o time sai, cara, no 220, cara. Eu estava assistindo o jogo no Boteco ontem e estava um clima muito foda. Eu falei, caralho, isso aqui seria o clima no Mineirão, dá para ver que talvez os jogadores estão com esse clima. Vai, 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 vai. O que é o clima no Boteco? O que é o clima no Boteco? O que é o clima no Boteco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou, acabou. 220 ligado, Cruzeiro ganhando o jogo virada e tal. É controlar o jogo, é concentrar no jogo. Não, mas volta o segundo tempo, cara. Nossa, o Paulo Toure demorou a fazer a leitura do jogo. O Ramon, técnico do Vasco, conseguiu já mudar o Vasco logo. O time impressionou, conseguiu ir mais pelas pontas. Às vezes até de forma de dupla ali, pelas laterais ali, para cruzamento, para tentar achar o Veguete na área. E foi assim, mano. Mano, pressão. E o Cruzeiro demorou a fazer essa leitura. E é ponto forte do Vasco. Bola aérea, cara. O Cruzeiro vai e me toma aquele gol, cara. E todo mundo gritando na TV. Falando, ó, o segundo pau, o segundo pau, o segundo pau. Por quê, mano? Os caras estavam livres lá no segundo pau. E vai lá e deixa. Só quem não viu são os jogadores lá do Cruzeiro, lá perto. Primeiro gol do Vasco. Um vacilo ridículo do Luciano Castanque. Vinha sendo jogadores regulares essa temporada. Mas está começando já a falhar. Já está tendo os problemas na zaga já. Aquela fase que sempre vai e vem, vai e vem no futebol. Agora é o vai e vem dele. Passando por um vacilo. A bola quica ali. Ele junto com o Pumita. A bola quica. Ele toma o drible. O cara pega ali e faz um golaço. Bracinho de Jacareno pegou também. Mas, cara. É isso. A gente vai nessa sofrência, gente. Até o final do Campeonato Brasileiro. A verdade é essa. É até o final mesmo. A gente já sabia. Cada jogo agora que vai. Nossa, se não ganhar aí, se fudeu. Se não ganhar aí, se fudeu. Tem que ganhar. A obrigação de vencer. Esse é o Cruzeiro. Esse time é muito ruim. Esse time é fraco. Esse time... Eu até quando estava ganhando. Eu até postei. Falei assim. Cara, como é bom ver. Quando não tem técnica. Os caras vão na raça. Mas a raça sumiu. Sabe o que é nesse negócio do Cruzeiro? O problema nesse time? Esse time é desconcentrado. Ele é frágil emocionalmente. A gente vem falando isso há muito tempo. Isso é frágil emocional. Quando tomou aquele gol do Vasco. Você viu o Baque que deu os vacilos. A saída de bola com o Cabral. Jogando a palinha de escanteio. Esse time, ele é assim. Ele é fraco emocionalmente. Tanta pressão que existe em cima deles. A torcida e tudo mais. E por eles serem ruins também. E estar jogando no Cruzeiro. Entendeu? E é muito estranho. Agora eu vou chegar no final. E eu vou fazer um questionamento aqui. Que eu queria saber a opinião de vocês também. O Wesley não foi escalado no jogo contra o Fortaleza. Parece que teve um conflitozinho aí com o Paulo Antuori. E decidiu de última hora não colocar o Wesley entre as opções ali para o jogo. Ele não foi. Aí no próximo jogo, ele vai entre os relacionados e entra no jogo. Isso mostra que esse Cruzeiro é uma zona. O que é isso? Por que aconteceu isso? Por que em um jogo a comissão decide não levá-lo e no outro tem que levar? O que é que está acontecendo? Aquele cara, o Gilberto, saiu por muito menos no Cruzeiro, gente. Foi afastado por muito menos no Cruzeiro. Muito menos assim, né? Entre aspas, em comparativo ao que o Wesley faz. O Wesley atrapalha demais. Esses caras preferiram botar o Wesley do que botar o João Pedro na linha, mano. Você entendeu? O Japa entrou. Você viu a diferença que deu? Inclusive o lance do gol que deveria ter sido o Wesley ali, naquele lance, foi o lance com o Japa, mano. O cara é bom. Toda vez que está entrando, ela é bom. Dá espaço para ele. Deixa ele jogar pelo menos 45 minutos aí, Antuori. Ninguém aguenta mais alguns outros jogadores, irmão, que não dão resultado, velho. Por que ontem, por exemplo, levou o Neres, Lucas Oliveira, João Marcelo? Por que não coloca esses caras para jogar que é melhor do que eles? Demorou demais o Paulo Touro antes de fazer a leitura do jogo. O Vasco melhorou no segundo tempo, cara. O Vasco estava muito mais seguro no jogo. O Cruzeiro estava ansioso e, ao mesmo tempo, desligado. Falta concentração nesse time do Cruzeiro. E é por isso que acaba perdendo os jogos. Por isso que acaba levando ali. Porque quando o adversário tem um momento só de qualidade, um pouco mais ali na parte ofensiva, eles vão lá e fazem o gol no Cruzeiro. É fácil fazer gol no Cruzeiro por essa desconcentração do time do Cruzeiro. Agora vai jogar contra um Goiás, está praticamente rebaixado. Mas vocês vão ver a merda e a dificuldade que vai ser aí. Enfim, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal, fala a sua opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente traz aí também a opinião da galera. Não deixe de assistir não. E eu falo na ação com os torcedores comentando o que acharam desse jogo. Vamos que vamos, cara. Agora que a gente espera a partida diante do Goiás, seja aquela como foi contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Bahia, contra o Fortaleza. É isso que a gente espera, resultado. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Tchau. Pessoal, este vídeo foi no oferecimento da Stake.com, uma casa de apostas esportivas e de cassino online para maiores de 18 anos. Acesse o link na descrição da bio do perfil do Twitter e do Instagram do canal Cruzeiro e aproveite a aposta segura. Você não perde dinheiro na sua primeira aposta esportiva simples em até R$ 150,00, podendo ser reembolsado caso não acerte seu bilhete. E se você gosta de trabalhar com criptomoedas, a Stake.com é a melhor opção para você. Faça seu cadastro com o código CRUZUEIRO.